E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a um vídeo rápido de engenharia de software, onde nós vamos abordar um erro grave sobre requisitos. Então vamos nessa, já dê o seu like aí e se inscreva nesse canal. Então chega de mistério, que erro é esse? É colocar o termo etc, muito comum em redações, e também o termo outras ou outros na documentação de requisitos. Por quê? Porque o etc, ele dá margem para muitos elementos, que às vezes a gente nem sabe, e depende da interpretação de cada um. Então aqui um exemplo ruim. Requisito Funcional 1. O cadastro de pessoas deve conter os campos. Nome, data de nascimento, tipo sanguíneo, telefone celular 1, etc. Dá para entender que são dados pessoais, mas existe uma infinidade de dados pessoais. Então a gente tem que delimitar quais campos eu quero para o meu sistema. Outro exemplo ruim, está aqui ó, requisito Funcional 2. O sistema não deve permitir invasão de intrusos e outros problemas de segurança. Quais problemas você quer implementar no seu sistema a parte de detecção e não deixar que aconteçam esses problemas? Como você vai fazer isso? Então, está aqui esse Outro, é muito ruim, e você não deve colocar essas palavras no seu documento de requisitos. Já que está errado dessa forma, vou mostrar então o jeito correto. Requisito Funcional 1. E agora eu vou listar os campos, vou colocar quais são obrigatórios, posso até colocar as máscaras, aqui no caso, para telefone celular. Então tem que seguir esse modelo aqui. Quanto mais detalhado, melhor. É verdade. Por quê? Vai deixar meu documento de requisitos completo. Então, nós devemos ainda fazer um dicionário de dados. Quando eu coloco toda a descrição do meu modelo de dados, eu chamo com esse nome, dicionário de dados. Então, nesse caso, meu documento de requisitos fica melhor ainda, indicando detalhes para a construção da base de dados. Então, nós vamos descrever de modo estruturado, organizado, o formato dos dados, a descrição, o significado, a origem, os relacionamentos e também como funciona a utilização deles. Então, resumindo esse vídeo rápido, nós devemos evitar termos, quais termos, etc, outros, termos que dão a entender itens que dependem da interpretação do leitor, viabilizando assim uma melhor precificação do software. Esse serviço de desenvolvimento, ele tem um preço. Então, para a gente calcular valores, a gente precisa saber de todos os detalhes e também vai ajudar na definição de prazos. Evita ainda que os desenvolvedores coloquem os campos que eles acharem melhor. Isso tem que estar no papel. O desenvolvedor tem que seguir um documento. Então, isso que tem que ser feito para sermos profissionais na engenharia de software. E minimiza também ambiguidades. Então, só temos a ganhar evitando esses termos. Coloque aí nos comentários se você já viu esses termos. E também, não se esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo.